Música Meu nome é Antônio Sidney Francisco, trabalho há 36 anos na CETESB e tenho formação em psicologia e experiência em trabalhos na área de RH, envolvendo sistemas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, orientação de pessoal, avaliação de desempenho e qualidade de vida. O programa de preparação para aposentadoria da CETESB foi implantado em 1992, passando por várias etapas e aperfeiçoamentos. Desde 2011, ano em que o programa definitivamente se incorporou, o programa 4.0 já atendeu 25 turmas, compreendendo um total de 309 empregados, incluindo os módulos 1 e 2. O programa surgiu da necessidade de atender ao grande número de funcionários aposentados que continuavam trabalhando na companhia, bem como aqueles que se aproximavam da aposentadoria. Atualmente, ele tem dois formatos. O módulo 1 é destinado a profissionais com idade acima de 40 anos, pré-aposentados e aposentados, dispostos a refletirem sobre questões da maturidade e a busca de novas perspectivas após a consolidação de uma carreira profissional. Já o módulo 2 é destinado a profissionais com idade inferior a 40 anos, dispostos a refletirem sobre a importância do planejamento prévio nas várias dimensões da vida, como preparação para assumirem o protagonismo de suas carreiras. Os dois módulos são compostos por aulas teóricas, recursos audiovisuais, dinâmicas grupais e exercícios práticos. Ambos têm uma carga horária de 20 horas. O programa é coordenado pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos, sendo ministrado por uma equipe multiprofissional, formada por psicólogos, assistentes sociais, médica do trabalho, auxiliares de enfermagem e analista administrativo. A formação das turmas se dá por adesão espontânea, podendo ocorrer através de divulgação interna e consulta ao banco de dados, elaborado com os resultados da avaliação por competências. O programa tem uma grande aceitação dentro da companhia, porque vem ao encontro de uma necessidade e de um desejo legítimo de se planejar para uma nova etapa da vida. Aproveito essa especial oportunidade para parabenizar toda a equipe profissional envolvida pelo empenho e dedicação. E também a todos os participantes pelo pleno envolvimento, colaboração e divulgação espontânea do projeto no âmbito da companhia. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto